Em geral, a gente usa muito essas palavrinhas, esses verbos, esse tipo de verbo, de verbo pronominal para falar de atividades do cotidiano, atividades corriqueiras, por isso que a gente usa muito quando a gente descreve a rotina. Por exemplo, se lever, levantar-se, se laver, lavar, se rever, acordar. Aí, em português, não é um verbo pronominal, mas em francês é, como se eu executasse a ação de despertar, de acordar sozinha. Se coucher, teitar-se, s'endormir, adormecer-se. Em português, não é pronominal, em francês é... Saber, vestir-se, se preparar, se brosser os cheveux, pentear o cabelo, escovar o cabelo, se cuefer, se pentear, se pire, se depilar, se coucher, teitar-se, s'endormir, adormecer. Coloquei duas vezes esses. Oui, pendant ce temps... Vou contar uma história em francês para você treinar aí os seus ouvidos, aproveitar aqui o perrengue para aproveitar, né? Pendant que je vous expliquei, Então, usei dois verbos pronominais aqui, porque eu estou mostrando que ele fez sozinho. Então, ele se serviu sozinho. Em português, a gente usa assim também. Então, teo va se coucher e va s'endormir. Dizer mais dois verbos pronominais, para vocês verem como, quando a gente faz isso, a gente está marcando que é uma decisão e uma ação que a própria pessoa está executando sobre ela mesma, ok? Então, não é nenhum mistério. O mais importante é você realmente conhecer aquelas palavrinhas aqui, para saber qual que é com qual pessoa, né? E muito parecido com o português. Eu me chamo, tu te levanta, só lembrar que o tu é te, tu te, né? Etc. Agora, um ponto importante é a gente entender como que a gente usa, em que ordem a gente usa os elementos, quando os tempos verbais são simples ou compostos. Porque isso sim vai fazer a diferença e muitas vezes vocês se confundem nos tempos compostos. Vocês acham que é igual aos tempos simples? Vamos começar com os tempos simples. Deixa eu aumentar aqui. Preciso, porque para eles aprenderem, a mamãe precisa balançar, bom? Então, simples. No tempo simples, você precisa de um sujeito. Je, tu, il, elle, non vous, il, elle. Você precisa, esse sujeito pode ser o nome de alguém também, o nome de alguma coisa. Não, não. E aí, a gente vai ter a marca de pronominal. Logo depois, o sujeito. Como a gente viu, je, me, etc. Je, me, tu, etc. Depois, o verbo e o complemento da frase. Criei aqui um exemplo de frase. Je me leva, tô. Muito parecida com a frase que a Angela colocou aqui. Agora, eu queria ver você colocando outras frases nesse tipo de construção com o verbo na construção simples. Que tempos são tempos simples? Le présent indicatif, le parfait. São tempos que são compostos por um único verbo. Porque os tempos compostos, os tempos compostos são passei, composé, subjuntif, é, por isso que é parfait, então a gente tem alguns tempos, desculpa, subjuntif, não, condicionel sim, condicionel passei. Então, são tempos que são compostos por dois verbos. Então, qual que vai ser a diferença aqui? A ordem dos elementos vai depender de se é um tom composé ou um tom sample. Se o tom é sample, Ai, Elisa, tá ficando muito complexo. Tempos simples são aqueles tempos que você mais usa e que são aqueles tempos très bien, je me m'enquie, patulejo. Gostei porque você trouxe aqui uma negação e a gente vai falar sobre essa negação também, tá? Eu não tinha colocado aqui nos slides, mas foi um ótimo exemplo da Cecília. Vou até colocar na tela pra vocês. Je me m'enquie, patulejo. Então, nas frases afirmativas, a ordem é sujet, marque du pronominal, verbo e complemento. A Cecília colocou uma frase na negativa e você precisa lembrar que a negativa ela é composta por duas palavras em francês. Ne, pas. Então, fica aí assim. Sujet, ne, marque du pronominal, verbo, par e complemento. Ou seja, que o ne, pas vai em volta da marca de pronominal, da marca do pronominal. Primeiro eu falo sujeito, depois eu já mostro que é uma negação, em seguida eu já mostro que a ação vai sobre o próprio sujeito, aí eu falo a ação e depois eu ponho o pa, tá bom? Pa. Ah, a marca do pronominal, me, te, etc., essa palavrinha pequenininha, ela sempre precisa vir grudada com o verbo antes do verbo. Então, essa regra aí já te ajuda também. Cris, nous nous sommes endormis. Endormi, como você está falando, endormir é adormecer, né? Aí você colocaria endormi, endormi com E, N no começo. Merci beaucoup. O que mais? Temos mais exemplos? Mas gostei muito dos dois exemplos. Super. E aí aqui eu coloquei como que acontece nos tempos compostos. Sujeito, marca do pronominal, então a marca do pronominal, auxiliaire etre, é verbo que tu veux conjuguer. Então, vamos entender. Depois do compromisso. Sempre, em todos os tempos compostos, passe, compose, plus que parfait, etc., os verbos pronominais vão ser acompanhados do verbo etre e nunca do verbo avoir. Por quê? Porque a ação vai sobre o próprio sujeito. E, na verdade, os verbos cujo, que sempre são conjugados com etre, são verbos que modificam o sujeito, que o sujeito executa, sabe? Então, aqui, como ele executa sobre si mesmo, na que ele executa, ele executa sobre si mesmo. Como esse é o caso, os verbos pronominais sempre, então os verbos pronominais sempre vão vir dessa forma. Um exemplo, eu acordei cedo. Então, como que é? Sujeito, marca de pronominal, verbo etre, verbo que eu vou conjuguer e complemento. Se fosse uma negativa, eu não me soui pa, cocheito. A diferença é que o ne continuaria no mesmo lugar que uma frase simples, e o pa ficaria logo entre o verbo etre e o verbo que você quer conjugar. Ah, Elisa, é muito complexo. Você precisa ver, antes de mais nada, a nossa aula sobre os tempos compostos sobre o passeio do zê. Bom, então agora eu quero o desafio pra vocês. Porque você sabe que não basta você assistir uma aula, você pegar umas anotações e fazer umas anotações de francês. Isso não vai fazer você falar francês. O que de fato faz você falar francês é você colocar em ação. Então, eu vou colocar aqui um verbo, e eu queria que você criasse uma frase com esse verbo. E o primeiro verbo vai ser em homenagem a alguém que está aqui no meu corpo. Somdormir. Somdormir. Que significa, então, adormecer. Somdormir. Como somdormir começa com uma vogal, eu vou usar essa apostrofe. E, pra quase todas as pessoas, eu vou usar a apóstrofe. M apostrofe, T apostrofe, S apostrofe. Eu só não vou usar a apóstrofe no NU e no VU. Então, esperando aí vocês colocarem nos comentários. Qual é a sua frase com o verbo somdormir em homenagem a essa noite de hoje? Gente, deixa eu falar uma verdade. Amanhã, essa criança vai ter que aguardar às seis da manhã. Está muito tarde, porque ele dorme nesse horário. Teu, c'estandormi maintenant. Très bien. Cecília, sua frase está ótima. Teu, c'estandormi maintenant. Está perfeita. Não tem nenhum erro aqui nessa frase. Eu poderia falar Teu, ne voulait pas s'andormir. Teu, ne voulait pas s'andormir. Ele não queria adormecer. E aqui, você viu? Eu usei o verbo no infinitivo mesmo. Ele não queria adormecer. A gente faz isso, tá? Só para você ter a percepção. Deixa eu ver. Aqui é Maria Linda. Je m'endorme toujours trop tard. Muito legal. Maria Linda, merci beaucoup. Esse é um erro muito comum. É, não tem esse M aqui no final. Je m'endorme. Vou tentar escrever aqui com uma mão só. Deixa eu ver se consigo. Je m'endorme. Eu vou escrever uma apostrofa. Je m'endorme. Dorme. Dorme. Porque é o verbo dormir. E o verbo dormir, ele se conjuga assim, ó. Je dors. Tu dors. Il dors. Nunca tem o M. Só tem a partida aqui. No dorme. Vou dormir. Il dorme. No singular, não aparece o M. Tá bom? Então, precisa ser je m'endorme toujours trop tard. Sem a letra M. Il s'endorme toujours. Il s'endorme. Falta alguma coisa. Você precisa conjugar o verbo. Il s'endorme toujours. E aí, pra il, seria com um T no final. Il s'endorme. Ou seja, eu preciso conhecer, sim, um pouquinho dos verbos. Mas você não precisa decorar os verbos, tá? Deixa eu pôr aqui. O que mais? Je vais m'endormir tard. Très bien, Christina. Faut que tu vees un français. Oui, mais ce n'est pas en casa avec sans dormir. Mais merci. Je vais m'endormir très tard. Je suis très fatiguée quand je m'endorme tard. Olha, existe uma diferença entre sans dormir e dormir. Dormir é dormir. E sans dormir é o arto de cair no sono. Que nem vocês viram aqui ao vivo e ao direto. Em direto, o Theo fazendo isso no meu colo, né? Ele adormeceu. Quando a gente adormece, é só um dor. Quando a gente dorme, um dor. São duas coisas diferentes. Je suis fatiguée quand je m'endortar. E aí, de qualquer jeito, os dois verbos vêm do verbo dormir. Dormir. Então, tem um S aqui pra je, no final. Ah, depois eu vi que você se corrigiu. Super. Manhesse sans dormir il y a dix heures. Bom, Wesley, a gente tem aqui alguns detalhes pra conversar aqui sobre a sua frase. Manhesse é elle. Então, você vai falar manhesse sans dormir. Com um T no final. Que nem il sans dormir. Que eu coloquei aqui um pouquinho pra cima. Il y a significa à... E aí, por exemplo, há dez horas. Parece que ela dormiu, ela adormeceu há dez horas atrás. Agora, se você quer dizer às dez horas, pontualmente, você vai falar simplesmente à dix heures. Com um acento tipo crase no ar. Joana, aujourd'hui je me suis levée très tôt et à ce moment je tombe de sommeil. Très bien. Você usou aqui o me suis levée. Je m'endortar tous les jours. Très bien. Eu poderia falar, por exemplo, Je me couche tôt, mais je m'endortar. Eu deito cedo, mas durmo tarde. Já dormi mês tarde. Então, outra forma aqui de você saber usar esse verbo. Então, outra forma aqui... Ora, vamos lá. Obrigado.